A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e eu trago aos amados irmãos uma palavra especial nesse dia. É uma palavra temática, porém, uma palavra que desperta algumas curiosidades e também até mesmo algumas especulações, há debates sobre o assunto e eu, de modo nenhum, quero formar um pensamento sobre o assunto, porém, eu quero, nesse momento que estamos vivendo, trazer uma palavra direcionada a esse assunto, que é com base em Apocalipse, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. E eu quero falar sobre uma questão que está muito pertinente nesses dias em que nós estamos vivendo. O cavalo amarelo, o cavalo amarelo, ele virá quando? Quando virá o cavalo amarelo, esse que traz a morte, esse que tem como bandeira morte e inferno. É sobre isso que eu quero falar com você nesses minutos em que temos nesse dia. E Apocalipse, capítulo de número 6, e o versículo 8 diz assim, Meus amados irmãos, quando nós lemos também, e eu já quero, de antemão, fazer também essa leitura para depois nós tecermos o nosso comentário. Mateus, capítulo 24, o versículo 7 vai dizer o seguinte, Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Está em Mateus, capítulo 24, o sermão, o princípio das dores. Por que eu fiz questão de ler também este versículo? Por que, amados irmãos, há alguém que questiona a questão do cavalo amarelo? Esses dias eu vi até um vídeo de um pastor amigo, um pastor amigo não, um pastor que eu até estou inscrito também no canal dele, falando que ele até saiu, houve até uma polêmica, procurando o cavalo amarelo, porque um pastor havia trazido uma palavra profética. E eu digo assim, e aparentemente, essa palavra profética não se cumpriu na íntegra como estava sendo profetizado. Porém, se você pegar comigo as anotações, se você pegar os dados, das informações que nós temos tido ultimamente, nós vamos ver que não somente esse cavalo amarelo passou naquela noite, como ele tem passado, continua passando, trazendo muita morte, trazendo muita tragédia. E é dentro desse assunto que eu quero trazer esse questionamento. O cavalo amarelo, quando é que o cavalo amarelo virá? Será que ele tem um tempo determinado para vir? Será que ele vai vir no tempo específico? Qual tempo é esse? Eu diria aos amados irmãos o seguinte, o juízo de Deus, o juízo de Deus já está lançado sobre a face da terra. O juízo de Deus, a ira de Deus, está descendo até os habitantes da terra que somos nós. E nós, querendo ou não, servos de Deus ou não, também passamos por momentos difíceis, por dificuldades, e essas dificuldades podem trazer complicações terríveis às nossas vidas também. Ninguém está imune, ninguém está livre de sofrer por parte de Deus o juízo. Porque mesmo que Deus estabeleça o juízo sobre a terra, o juízo também, ou, 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 esse juízo vai respingar também na sua igreja. Por que isso? Porque se ele traz o juízo e algumas pessoas morrem, com certeza também pessoas que fazem parte do meio evangélico, servos de Deus também passarão. Com uma diferença, nós vimos aqui em Apocalipse que o cavalo amarelo, que tem por nome morte, e a morte, irmão, a morte está aí. A morte, não dá para eu dizer que a morte, ela não está agindo. Ela está agindo sim. Esse cavalo da morte, ele está agindo desde o início. Só que com uma diferença. Pode ser que em algum momento, ele está ceifando umas vidas, ou está ceifando umas vidas, em outros tempos não. Mas esse cavalo amarelo nunca deixou de passar nas cidades, nunca deixou de passar nas nossas famílias. As nossas famílias têm sido afetadas também com essa morte. Então, esse cavalo amarelo, que tem por nome, o seu cavaleiro tem por nome morte, ele traz consigo o inferno. E o inferno aqui, ele pode ser aplicado por sofrimento, por tantas coisas que quando essa morte vem, ela traz. Ela traz sofrimento para quem fica, mas no caso aqui especificamente, esse cavaleiro chamado morte, ele traz consigo o Hades. E o Hades é o quê? O Hades é o quê? O Hades é o lugar de tormento. Então, esse cavaleiro, quando vem, ele vem para principalmente levar as pessoas para o tormento eterno, que é um lugar afastado completamente da presença de Deus. Porque eu disse que quando o Senhor estabelece o juízo, o juízo também vai respingar na igreja. Porque no caso da igreja, ainda que a morte venha no seu cavalo amarelo, e venha ceifando as vidas, como nós estamos vendo acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos meses, e veremos ainda muito mais, é que ele está ceifando. Porém, aqueles que partem aguardando uma promessa, esse respingo desse juízo de Deus que traz a morte, não leva esse irmão e esta irmã para o Hades. Não, ele é, a morte é nada mais do que o guia para a pessoa adentrar ao paraíso celestial. Então, meus amados irmãos, esse cavalo amarelo, será que eu vou ver um cavalo amarelo passando a noite? Irmãos, olha, irmãos, não sejamos assim meninos espiritualmente. Pode ser literal, pode, mas também pode ser uma linguagem figurada. Nós estamos sofrendo um momento aí que esse cavalo amarelo que está trazendo a morte, nós sabemos muito bem quem é. Nós sabemos quem é esse cavalo amarelo. Só que esse cavalo amarelo que está atuando no momento, trazendo a morte, daqui a pouco o poder que ele está exercendo hoje sobre os países, sobre as nações, sobre os povos, daqui a pouco esse cavalo amarelo que está atuando atualmente, ele vai deixar de existir ou vai deixar de ceifar do jeito que está ceifando atualmente. Então, esse cavalo pode ser no sentido literal? Sim, Deus pode enviar sem problema algum, mas numa linguagem figurada. Uma linguagem figurada, um tipo de um juízo de Deus que está sendo estabelecido sobre todas as nações. E eu vou dizer algo aos irmãos, se você quiser reproduzir, enviar para os seus grupos de WhatsApp, envia para quem você quiser esta palavra. Não pensemos outra coisa senão Deus está chamando todas as pessoas para um grande conserto. Só que, infelizmente, as pessoas não querem entrar nesse conserto com o Senhor. As pessoas estão preferindo criar situações até para levar as pessoas a se afastarem de Deus, levarem as pessoas a terem ódio da igreja, a terem ódio do povo do Senhor nosso Deus. E isso só vai fazer com que o juízo de Deus aperte mais sobre a vida de toda a população. Não é sobre a população brasileira, mas sobre a população mundial. Esse juízo que Deus está estabelecendo sobre toda a face da terra, com esse cavalo amarelo que está atuando hoje, trazendo esse tipo de sofrimento, trazendo esse tipo de morte coletiva, muita gente morrendo, ele, daqui a pouco, ele vai passar. O juízo, esse juízo de Deus vai passar. Mas virá outro juízo. Vai vir o cavalo amarelo, retornará novamente, ceifando centenas, dezenas, milhares de pessoas. Por que não dizer milhões de pessoas? Queridos, Deus chama, toda, Deus está chamando toda a humanidade para um conserto. mas Deus está chamando aqueles que são os nossos, os nossos líderes, as nossas autoridades constituídas, não só do nosso país, não, amados. Não pense que esse juízo de Deus é só para o Brasil. Não, não. Não pense nisso. Esse juízo de Deus são para todas as nações. E detalhe importante, por mais que alguém esteja depositando a sua confiança em medicamentos 1, medicamentos 2, medicamentos 3, que eu não quero aqui citar que tipo de medicamento, e você sabe muito bem do que eu estou falando, por mais que as pessoas queiram depositar a sua confiança, não é isso que Deus está querendo. Deus está requerendo do povo que o povo se volte para ele. E não somente isso, ao se voltar, que o povo se arrependa dos seus pecados, que os governantes se arrependam dos seus pecados, que as lideranças mundiais se arrependam dos seus pecados. Queridos, queridos, não, nós não estamos aqui nesse tempo de grande sofrimento para trazer pânico, trazer terror, mas para dizer uma verdade muito grande. nós não temos o porquê de ficarmos boquiabertos se nós começarmos a perceber e ver que o juízo de Deus que está nas comunidades, que está nas capitais, se esse juízo de Deus começar a entrar nos palácios governamentais, nas sede dos governos, nas organizações mundiais, porque Deus, Deus está chegando ao limite, Ele está chegando ao limite e se alguém pensa que a taça da ira de Deus está vazia, não, amados. A taça da ira de Deus, ela já chegou no seu ápice, ela já está chegando ao seu ponto culminante e essa taça quando ela for derramada de fato vai ser algo sem misericórdia. Eu diria ainda hoje o juízo de Deus está estabelecido, o cavalo amarelo já está aí ceifando as vidas e Apocalipse vai dizer que ele se chama morte ele traz com ele o Hades o inferno e diz que lhe foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com o que? Com espada ou seja com fome com peste e com guerra então eu diria assim foi lhe dado o poder desse cavalo amarelo que vem que já está aí ceifando as vidas de tirar as vidas com preste atenção com espada naquela época João não ia falar que seria com canhão que seria com com mísseis espada era a arma de guerra da época então essa morte que vem consigo trazendo consigo o Hades ele tem o poder de ceifar as vidas por meio de guerras ó por meio da fome olha a pandemia está aí a fome acabou não pelo contrário a fome está se agravando porque pessoas que não tem pessoas que não tem renda irão se alimentar com o que irão alimentar se de que e os poderosos da terra estão pensando em fazer alguma coisa não só estão preocupados somente consigo mesmo com o seu umbigo só olha para o seu umbigo não estão preocupados com os demais menos favorecido e isso também é uma coisa que enche a taça da ira de Deus por ver os homens cada dia cada dia mais gananciosos avarentos orgulhosos pensando somente em si não olhando a necessidade dos outros então as guerras estão matando o Hades está recebendo muita gente por meio da guerra o Hades está recebendo muita gente por meio da fome o Hades está recebendo muita gente por meio da peste aí você faça aí a sua pesquisa o que que é peste o que que é peste peste é o que nós estamos presenciando aí eu não quero dizer o nome mas você sabe muito bem a peste que nós estamos presenciando e outros que e outros que são são mortos por aqui fala por bestas feras por animais ferozes mas todos ou na sua grande maioria tem um lugar de destino porque o juízo de Deus está estabelecido a morte o cavalo amarelo está trazendo consigo o seu cavaleiro morte está trazendo consigo o Hades e o Hades está de boca aberta irmãos o Hades está de boca aberta o Hades está com as suas portas abertas e eu vou dizer uma coisa não está recebendo pessoas de conta gota gotinha gotinha não está recebendo pessoas aos milhares por isso meu amado irmão o que fazer o que nós devemos fazer como igreja é pregarmos orientarmos orarmos cramarmos pela misericórdia do Senhor para que esse tempo de juízo de Deus passe para que os homens se convertam para que os reis os príncipes da terra no caso reis príncipes presidentes ministros governadores prefeitos deputados senadores vereadores autoridades de forma geral população carente carente ou não menos favorecida ou não mas todos nós devemos nos arrepender do nosso pecado e olhar para Deus para ver se ele vai ter misericórdia de nós queridos perdão mas eu vou encerrar esse vídeo para que ele não fique muito muito grande mas a minha mensagem é o cavalo amarelo já está aí e o cavalo amarelo está trazendo consigo a morte e consigo ele traz o Hades e o Hades está de boca aberta está com a porta aberta recebendo pessoas por meio de guerras por meio da fome por meio das pestes e pandemias que está assolando a humanidade e também por meio de pessoas que são mortas todos os dias aí pelas bestas feras que estão surgindo aí que Deus tenha misericórdia de nós que Deus guarde a nossa vida preserve a nossa vida para que nós juntos possamos alcançar a vida eterna lembre-se o juízo de Deus está estabelecido e esse juízo de Deus também respinga na igreja a igreja não passará ilesa sem ter esse respingo de Deus porém o respingo de Deus a igreja trará também a morte trará também a morte mas não levará ao Hades mas levará muitos dos nossos irmãos ao paraíso de Deus que Deus te abençoe espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e te despertado de alguma forma e se alguém te falar sobre o cavalo amarelo pode falar com ele o cavalo amarelo já está entre nós e já está levando muita gente para o inferno e também levando muita gente para estar com o Senhor nosso Deus eu sou pastor Valmir Ribeiro do seu canal EBD meu primeiro seminário se esse vídeo de alguma forma lhe edificou compartilhe com mais alguém envie para mais alguém para que esse teu irmão e tua irmã a igreja onde você congrega seja despertado a buscar cada dia mais o Senhor Deus te abençoe e venha comigo somar nesta família que está em crescimento em nome de Jesus amém amém